E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem fala com vocês é o Pano. Galera, eu tô aqui no RPG que eu curti bastante e não sei se vocês vão curtir também, mas vamos lá né, vamos mostrar aqui pra ver se a galera vai gostar. Bem, o RPG é daqueles tipos de, você tem itens, aí o item tem estrela, os personagens tem estrela, então vamos lá, vou mostrar aqui pra vocês como é que é o jogo. Tem o modo automático, o modo automático ele vai um pouquinho mais rápido, mas isso aí é pra quem tá com preguiça, só que nem eu às vezes tô com preguiça de ficar apertando pra sair esse skill, aí eu boto o modo automático. Boto aqui pra vocês verem como vai um pouquinho mais rápido. Toda fase tem um boss, tá, mas o boss forte mesmo é o que tá mostrando no mapa, ele vai um pouquinho mais rápido, ele usa os skills, fazer o que você queira. Então tem como você deixar mais rápido, sem o modo automático. É assim a fase, tá galera, é mais aquele RPG, aí eu bloqueei novas skills dos personagens, aí o som tá muito alto, vai peraí, aí pronto. Vou mostrar aqui pra vocês, ó, tem uns itens únicos, tá galera, tipo essa espada aqui, essa primeira espada aqui que vocês estão vendo aqui, meu personagem já tem, você ganha ela, no, numa das últimas fases, aqui, bem aqui, ó, é, acho que é na árvore do mundo que você ganha ela. Se eu não me engano, é ali mesmo que você ganha ela, então seu personagem fica com aquela espada, que é o Kessel. Ela ali, ó, tem 10, tá mais 3, tem até um negocinho piscando nela, vai, que que que, ah tá, é runa. Eu não tenho runa ainda. Aí eu posso botar, deixar mais forte. Realçar, ó, o ataque dela sobe bastante. É uma espada bem poderosa, mano. 9 e 10 aí, ó. E se você quiser mandar um item forte, poderes, aí eu posso botar tudo no máximo que puder, tudo no máximo aqui também, tudo no máximo, só o Kessel. Caraca, gastei sei lá quanto de dinheiro, já completei a conquista. O jogo, galera, questão de cash, pra quem tá mais preocupado com cash aí, cash é o seguinte. Isso aqui pra vocês, ó, pacote. Você pode já, você tá iniciando o game, você vai ganhar bastante item, mas se você quer, quer mais item, quer deixar seu personagem com mais estrela, quer subir mais um personagem com mais estrela, tem aqui o pacote iniciante, um, 30 conto, pra quem tá no Brasil, tá, pra quem paga em reais. Você ganha aí, 70, 70, 70, 70, 70. Isso aqui vai deixar o personagem pelo menos no, 4 estrelas, eu acho. Se você não, não quiser botar, é, todos, se você não quiser botar todos, é, 13 estrelas, assim, se você focar em um, eu acho que dá pra você botar ele 4 estrelas, tá. 4 estrelas, eu acho que dá sim pra você botar, tá aí, ó, 28 reais, e tem o pacote que vem com mais, pacote iniciante 2, você vem com 4.500 rubis, 5 milhões de ouro, e 120 itens, pra você deixar seu personagem aí, mas OP, OP não, né, velho, ele vai subir as estrelas, só subir as estrelas, é só isso. Isso aqui, eu acho que dá pra você botar assim, um, no nível 5, uma estrela, uma estrela, uma estrela, 5 estrelas, mas como eu disse, se você focar em um, se você focar, se você quiser deixar sua equipe mais equilibrada, não vai dar pra você botar tantas estrelas, assim. Então aqui, ó, equipamento, velho. Aqui, a questão, ó, invocação de item especial, você vem junto aqui, pá, heróis, relevante, novo herói, cavaleiro, guerreiro, aí você que escolhe os itens que vai cair. E tem compra grátis, tá, você, você ganha, você pode comprar essa aqui grátis uma vez. E tem invocação de item, merda. Tá, não era pra invocar, ah, não, tô bem. Eu posso invocar aqui 10 itens e mais um de bônus, com ouro, com ouro eu tenho bastante, vocês viram lá, opa. Eu achei que ia descer ali pra mostrar o ouro, mas não. Vou comprar aqui só pra vocês verem. Tom, que acha aqui, velho, é só pra você avançar mais rápido. Vem, vem os itens, ó. Acabou. E invocação de item especial que você paga aí, 2.500, aí você escolhe se quer guerreiro, tal, tal, sacerdote, feiticeiro, maquinista. Então, tá aí, galera. Tem traje também, tem mais skin, ó. Superstar, é... Festa da praia, tá aí, ó. É 3 mil? Não, é muito caro, né, velho. Pra quem curte mais skin. Tem bastante skin, ó, velho. Caraca. Ó. Que isso, tem bastante skin, velho. Isso é louco. E os heróis aqui, é 6 mil pra você conseguir um herói aí, novo. É só juntar, galera. Então, até aqui, ó, vou mostrar aqui pra vocês também. Cada fase que você completa, você ganha 7. De 7 a 5, velho. O easy era de 7 a 5. Mas o normal, por enquanto, tá sendo 7. Toda hora. 7, 7, 7, 7. Você vai completando aqui. Completou todas as fases no easy, você ganha 7. Todas as fases no normal, você ganha 7. Só se você juntar aí, o primeiro cenário tem 23 e cada um dá 7. E aí, tem 4 modos. Easy, normal, difícil e insano. Só juntar aí, velho. Só fazer a conta aí, quanto você vai ganhar aí, só fazendo isso. Eu tô com preguiça. Então, esse é o jogo, galera. O jogo é da hora. Eu curti o RPG assim. Eu vou ficar jogando ele durante um tempo. Que nem o Naruto Mabalho, velho. Eu tô jogando ele até hoje. Porém, tá difícil de upar lá, velho. Tá tenso. Então, é isso aí, galera. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Se vocês curtiram, deixa o like. Se inscreva no canal se você for novo. E ativa o sino, né? Ativa o sininho pra receber os vídeos novos. Ah, tá aqui, ó. Achei. Os dragões. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, tá. Não foi aberto. Eu não posso participar. Ah, velho. Eu queria. Então, é isso aí. Eu vou ficar com o vídeo por aqui. Falou. E até a próxima.